Então, iniciou a nossa gravação, tá? Boa tarde a todos. Pode colocarem os nomes, por favor. Hoje nós vamos estudar um pouquinho os biomas da Terra. Pode passar, Melissa? As habilidades e competências que serão trabalhadas hoje é identificar os domínios naturais associando-os aos principais biomas e às questões relativas à biodiversidade e comparar características geográficas dos diferentes domínios naturais estabelecendo relação entre os biomas terrestres. Pode passar, Melissa? Acho que a Melissa caiu, né? É que demora um pouco, professora. Ah, tá. Pode passar. Os objetivos. Compreender os domínios naturais terrestres e relacionar a biodiversidade geográfica e a interação com os ecossistemas. Então, a gente vai compreender que bioma é uma coisa e ecossistema tem um outro significado. Então, os biomas são espaços geográficos que apresentam um somatório de ecossistemas vizinhos e semelhantes. Eles podem ser divididos em terrestres e em biomas aquáticos. Pode passar, Mê? Os biomas, né? Toda palavra bio significa vida e oma, nessa questão natural, significa proliferação. Então, onde há um bioma, significa que há uma proliferação de várias espécies, né? Ou então, uma grande diversidade da vida que vai se proliferando, se proliferando cada vez mais, né? E a gente hoje está sofrendo, né? Vários impactos ambientais e esses impactos acabam agredindo os biomas, né? De uma forma direta e indiretamente. Porque se eu mexo em um determinado bioma, eu acabo atingindo aqueles biomas vizinhos, né? E onde eu tenho nessa proliferação da vida é que nós vamos chamar de ecossistemas, tá? Então, é várias vidas dentro de um mesmo lugar. Então, eles são espaços geográficos que apresentam um somatório de ecossistemas vizinhos e semelhantes, como eu já tinha falado nas habilidades. O ambiente terrestre é dividido em grandes comunidades, apresentando características distintas entre si. E essa classificação dos biomas é baseada em ligações dos aspectos biológicos e físicos, né? Quais são esses aspectos? O relevo, o clima, a vegetação de um determinado lugar. Então, se eu tenho um determinado tipo de clima, eu vou ter variedades de espécies adaptadas àquele bioma. onde eu tenho relevos, né? Montanhosos, o relevo de regiões que são pantonosas, né? Como é o caso do nosso pantanal, eu vou ter ecossistemas adaptados àquele lugar. E nos lugares que eu tenho vegetação escassa, que é de deserto ou semiárido, também eu vou ter vegetações e vou ter determinados tipos de ecossistemas, como o clima daquele lugar é diferenciado ou diferente dos demais. No entanto, os ecossistemas ambientais utilizam-se da classificação da vegetação para melhor evidenciar diversas paisagens naturais. Então, se o meu clima é um fator determinante, a vegetação vai ser muito mais ainda, né? Vamos analisar a Amazônia brasileira, né? Eu tenho um clima equatorial, só que o que permite toda aquela biodiversidade é a vegetação. Nós vamos estudar desertificação, né? Em aulas posteriores. Se nós retirarmos a vegetação, né? Do bioma amazônico, nós vamos estar praticamente, né? Agredindo todo o ecossistema do lugar. O clima vai permanecer equatorial, mas a vegetação já não vai ter mais, né? Aquele equilíbrio que vai estar dando sustentabilidade à proliferação de diversos biomas ou de diversos ecossistemas. Pode passar, né? Por favor. Então, os biomas podem ser divididos em aquáticos e em biomas terrestres, né? Os biomas aquáticos são aqueles que são classificados dentro dos oceanos, dos rios, dos lagos, né? E assim sucessivamente. Pode passar, Lívia? Então, aqui nós temos um bioma oceânico, né? Toda essa fauna marinha que a gente, né, costuma visualizar. Os oceanos representam 70% da superfície terrestre, sendo, portanto, o maior ecossistema do planeta. Então, às vezes, a gente pensa que estamos aqui, né? Dentro de uma grande biodiversidade de espécies, animais, vegetais, só que dentro dos oceanos tem muito mais espécies, né? Do que a gente pode classificar, né? Então, nem sempre todas as espécies estão classificadas, porque existem ainda alguns lugares, poucos, muito pouco, mas que ainda não teve a visitação do homem. Os rios, né, que também é um bioma aquático, são ecossistemas fundamentais, né? Para a nossa vida e para a manutenção da vida na Terra, porque é por meio dos nossos rios, né? Que a gente tem grande parte da evapotranspiração, né? Que é as partículas de água que vai para a atmosfera. Essas partículas de águas, né? Elas tanto podem sair da vegetação, porque as plantas, elas, né, evapotranspira, quando elas realizam ali o processo de fotossíntese, mas os rios também, né? Como os mares, que são aqueles responsáveis pelo ciclo da água. Mas os rios, além de tudo, eles trazem esse equilíbrio para a fauna e a flora, não só daquele lugar, né? E outro fator é para o abastecimento, né? Como a gente já conhece. Nós não seríamos ninguém se não tivéssemos a água e os rios são os nossos, né, principais fornecedores, vamos dizer assim. No Brasil, principalmente, todas as nossas águas, né, elas são hídricas, né? Vindas das nascentes fluviais e, além de tudo, as nossas matrizes hidrelétricas, né? Que a maior parte no Brasil é de fonte renovável vinda dos rios. Pode passar, Melissa? Os biomas terrestres, né? Aí já temos maior diversidade. São classificados como bioma de tundra, floresta boreal, floresta temperada, floresta tropical, os campos e os desertos. Então, se a gente pegasse, né, o planeta Terra e colocasse em linhas de altitudes, nós iríamos ter aí essa classificação, né, relacionando os biomas à altitude de cada lugar. Então, nós teríamos, né, nas altas altitudes, os biomas gelados, que seria, né, a tundra, que seriam os nossos polos. Logo após, né, nós teríamos a taiga, depois nós teríamos a floresta temperada e as florestas tropicais, que é onde nós, né, estamos aqui. Eu não coloquei, mas depois, se eu tiver oportunidade, eu coloco para vocês um mapa onde dá toda a faixa, né, das linhas de altitude, para vocês conseguirem visualizar. Mas digamos que se eu pegar a linha do ecuador, onde eu vou ter floresta tropical? Na região que está dentro dos trópicos. Então, tem o linha do ecuador. Entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, seria tudo que é tropical. Na parte onde eu tenho florestas temperadas, estaria acima dos trópicos. Na parte onde eu tenho as partes mais altas, né, as geladas, já seria, né, as taigas e as tundras. Tundra, que é a vegetação de gelo. Deixa eu passar a Melissa, por favor. Aí eu tenho aqui, né, coloquei para vocês visualizarem dentro do planeta, mais ou menos como está localizado cada um dos biomas. Então, nessas áreas, né, mais afastadas seriam, né, as tundras, as taigas, as temperadas e as tropicais, que são as nossas, né. Pode passar, Melissa. Então, os biomas de tundra, ou floresta de tundra, ou vegetação de tundra, né, é um bioma típico do hemisfério norte, entre as latitudes 60 e 80. Então, já é praticamente polos, né. A vegetação é composta por capim e junco. Então, é vegetação bem rasteira, lá não tem árvores de grande porte. A fauna é representada por reinas, roedores, raposas, lebres, e todas aquelas espécies adaptadas a ambientes gelados. Vou passar, Melissa. Então, essas são as espécies, né, que são encontradas e adaptadas. Quem gosta aí da... geografia do planeta, né, costuma ver bastante em documentário. Pode passar, Melissa. As florestas boreais, né. Também é conhecida como taiga. É a floresta boreal. É o bioma típico de região de clima frio, estando localizado no hemisfério norte e no hemisfério sul da tundra. As plantas são coníferas e as principais animais são os lobos, os ursos, os cercos, os alces, e assim sucessivamente. Pode passar, Melissa. Acho que eu coloquei uma fotozinha. Ah, tá. Essa é a característica, né, das florestas boreais ou das florestas de taiga. Quem assistiu Crepúsculo, né, viu que foi filmado lá naquelas regiões, né. O Jacob, né, tá aqui, bonitão. Pode passar, Melissa. As florestas temperadas são localizadas em regiões de clima temperado. Essas florestas, né, apresentam as quatro estações do ano bem definidas. Por isso que eles falam que tem um tempero, né. Primavera, verão, outono, inverno é bem classificado, né. Então, se é verão, vai estar em temperaturas, né, quente, vai estar aquele sol aberto. Se é frio, vai estar frio. Nós temos aqui, no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, na região sul do Brasil, já é temperado, porque está abaixo da linha do ecuador. Então, você vê que no verão lá é quente, no inverno é frio, frio, frio mesmo. Esse bioma está presente na Europa, na América do Norte. A sua vegetação é formada por bordos, carvalhos, falhas, entre outras. A fauna é representada por esquilos, javalis, leões, é de seita. Pode passar, Melissa. Então, aqui nós temos um pouquinho da vegetação. Não é só isso, tá? Tem muito mais do que isso, mas são espécies adaptadas às florestas temperadas. Pode passar, Melissa. E as tropicais, que são as nossas, compreende as regiões próximo à linha do Equador. Esse bioma apresenta temperatura e médias pulviométricas muito elevadas. Então, se é temperaturas e médias pulviométricas, é temperaturas e chuva. Por isso que, se cair em alguma prova, né, se vocês for fazer algum dia, né, nosso clima, né, nosso clima é tropical, as nossas temperaturas, no geral, são de médias a alta, se for lá na Amazônia, é alta, né, e as médias de chuvas, nós aqui temos muito maior quantidade em relação a outros lugares do mundo. Se for na Amazônia, é um clima quente e úmido, característico dessa, caracterizado dessa forma. é o bioma que possui a maior diversidade de espécies do planeta, sua fauna é representada por onças, antas, macacos, várias espécies répteis, entre outros que nós, né, conhecemos aqui no Brasil. Pode passar, Melissa. Oi, Juan, você voltou, amor? Você caiu? Então, nós temos aí, né, toda a biodiversidade. Eu coloquei duas fotos, né, uma que seria do Brasil e outra que seria da África, né, que vai estar aí nas florestas equatoriais. No Brasil, nós vamos falar de Amazônia, Cerrado, se nós estivéssemos, né, na África, nós também iam estar nas mesmas linhas de altitude, só que lá eles iam chamar de floresta úmida e das savanas africanas. As savanas é onde tem toda essa biodiversidade exótica aí. E seria comparado com o nosso Cerrado, praticamente idêntico. O que vai mudar? A localização, algumas espécies, né, principalmente... Pode passar, Melissa? Eu concluo, tá? Algumas espécies vegetais e principalmente as de animais, né, porque aqui nós temos toda uma biodiversidade exótica e se a gente for analisar na África, eles têm também, né, uma grande variedade exótica, só que em espécies diferentes. Lá, geralmente, né, eles têm de maiores portes, como a zebra, o elefante, a girafa, e assim sucessivamente. Aqui a gente já vai ter muito mais variedade, só que de menor porte. Mas os nossos biomas são mais ricos em quantidade de espécie. Os campos, né, então aqui no Brasil nós teríamos os campos sulinos, que também nós podemos chamar de pampas gaúchos, é a mesma coisa, tá? Os campos são encontrados em regiões tropicais e em regiões temperadas. São caracterizados por grandes formações abertas, com predominância de gramíneas e aburtos, de pequeno porte. Aburtos são árvores, mas não são aquelas árvores gigantes, tipo um pé de manga, um pé de, né, cajueiro, é uma árvore grande, mas que é de pequeno porte, como um pé de acerola, um pé de outra coisa. Pode cair. Pode passar, Melissa. Então, aqui nós vamos ter, né, as características dos campos, né, então são grandes pastagens, por isso que eles já falam, né, campos. Pode passar, Melissa. Os desertos, eu acho que é o último, praticamente, né, os desertos, eles estão localizados nas áreas de latitudes, né, 30 graus sul e 30 graus norte. São regiões hiperáridas, ou áridas e semiáridas, e apresentam índices pulviométricos baixíssimos. Regiões hiperáridas, muito, muito seco. Região árida, uma região seca, né, mas não é tão agressivo. Semiárida seria a nossa caatinga nordestina, ou sertão nordestino, como eles falam, né, é que algumas vezes chove, né, então aqui a gente sabe que a quantidade de chuva é muito baixa ou pouca. Pode passar, Melissa, por favor. Então, característica dos desertos. Os desertos apresentam uma localização muito variada e se caracterizam por apresentar vegetação muito espassa. Então, nós vamos ter diversas características de deserto, né, às vezes a gente pensa no deserto, a gente já fala algo no Saara, né, mas, digamos, aqui na América do Sul, nós temos o deserto do Atacama, depois nós temos outros vários desertos, na África, nós temos o deserto do Calahari e assim sucessivamente. Então, depende do lugar, nós vamos ter uma característica de deserto diferente e vamos ter uma biodiversidade também diferenciada. Pode passar, Melissa, por favor. Seria, né, característico do deserto brasileiro, do sertão, né, ou da caatinga brasileira, essa imagem. Seria um pé, pode deixar, tá, Melissa? Seria um pé de mandacaru, né, que às vezes tem gente chamada de palma, mas esse seria um mandacaru, tá? Por que eles são característicos de deserto? Porque são árvores espinhosas, né? Não sei se vocês já estudaram, mas por que essas árvores espinhosas, elas acabam se adaptando em regiões de deserto? Porque como lá não chove, essas plantas, elas absorvem toda a água, principalmente durante a noite, né, quando as temperaturas caem e elas retém essa água dentro dos seus espinhos, né? Então, elas são acumuladoras ou detentoras, né, de líquido, vamos dizer assim. Então, é muito comum e elas acabam vivendo, né, ali de forma muito adaptada, porque elas conseguem reter toda a água. Além de elas puxar a água do solo pela raiz, elas conseguem absorver a que vem, né, pela atmosfera, dentro dos seus espinhos. A paisagem vegetal do deserto está ausente na maior parte desse bioma, né? A gente não vai encontrar grandes variedades de espécies, exceto nas regiões de oásis, né? Então, a gente vai, de vez em quando, tem um grande deserto e é encontrado áreas onde tem oásis. Pode passar uma lista. Então, os oásis, né, eles já têm uma... Imagina, você está andando no deserto, de repente, né, dá de cara com o oásis, né? Corresponde a uma área restrita, né, de uma poção ou parte do deserto que possui água e cobertura vegetal. Geralmente, água doce, né? Então, você está andando, de repente, né, se depara. Para os nativos dessas regiões desérticas, né, Os oásis são considerados algo divino ou coisa de Deus ou uma bênção ou lugar mágico, né? Ou lugar sagrado. Depende muito da região onde é cultuado a fé e a religião daquele povo, né? Mas, na maioria das vezes, eles falam que é sagrado os oásis. Pode passar, Melissa? No Brasil, nós vamos ter aí seis biomas, tá? Então, nós vamos ter o maior bioma brasileiro, que é a Amazônia. Depois, nós vamos ter, né, o cerrado brasileiro. Nós vamos ter a Mata Atlântica, aqui, ó, região litorânea, Mata Atlântica. E aqui seria a Caatinga Nordestina, tá? Ou Sertão Nordestina. A gente, quando estuda os biomas brasileiros, a gente vai estudar uma outra coisa que chamamos faixa de transição. O que seria uma faixa de transição? É o término de um bioma e o início de outro. Então, aqui, nesse meio, teria espécies adaptadas um pouco a um, um pouco ao outro, né? Então, digamos que aqui, entre a Mata Atlântica e o Sertão, né? Terminou a Mata Atlântica, começou o Sertão? Não. Aí, a gente vai ter um bioma que a gente chama de Agreste. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, né? Alguém fala, ah, veio do Agreste, alguma coisa assim, ou algo relativo a isso. Aqui nós vamos ter o Pantanal brasileiro, tá? Então, são esses biomas que a gente estuda dentro da fauna e da flora do nosso país. O Brasil é formado por seis biomas característicos, né? Todos eles são diferentes um do outro. As espécies amazônicas são adaptadas aqui. e os campos sulinos ou os pampas, né? Vai ter as suas características próprias. Cada um desses ambientes abriga tipos de vegetação, de fauna, diferente uma das outras. Mas é óbvio que, às vezes, a gente encontra algumas espécies dentro do nosso bioma. É muito comum dentro aqui da Mata Atlântica a gente encontrar espécies que são espécies adaptadas ao cerrado, tá? Não é comum que cada bioma tenha sua vegetação, mas a gente pode encontrar também. Porque o homem acaba migrando e ele carrega, né? Entre si e aquela espécie vai e consegue sobreviver em outros biomas. Se não fosse assim, a gente não tinha coisas que vinham da Europa, da Ásia e assim sucessivamente. Tá bom? Pode passar, né? Por favor. E acabou, gente. Tá? Então, eu espero vocês numa próxima aula dentro de um oásis chamado CEMIT. Tá bom? Nossa, que rápido! Hoje foi rápido, né? Eu já sabia que hoje... Mas eu também tava judiando de vocês, né, Melissa? Alguma dúvida, gente? Não, prou tudo certo. Tudo certo, Gil? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Perguntar alguma coisa? Não, Mari? Então, tá bom. Posso parar a gravação? Já, Daniela, já acabou, tá? Eu dei um chá pra vocês conversarem a sexta mais rápido, tá bom? Eu tava judiando, né? Obrigada, viu, gente? Eu vou parar a gravação, então. Alguém tem alguma dúvida da próxima aula? Gente, todo mundo fez os formulários. Semana que vem a gente tem conselho. Pelo amor de Deus, né? Verifiquem se todo mundo tá com suas agendas, né? Certinha. Estran, né? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.